Nada vai bem Vai tudo mal Tempo ruim Grande temporal Desabou sobre ti tudo aqui O que você mesmo plantou pra você A meteorologia da consciência te diz Que vai continuar a chover Meu medo era esse Que entre os dias maus Tu fostes apanhado Por este temporal Com a casa vazia Das armaduras de Deus Sem forças pra vencer O inimigo seu Tua consciência te diz Que o tempo não vai mudar Mas eu digo que vai Porque Deus, Ele é Deus Fala com Deus Fecha a porta do teu aposento E cai de joelhos pra Deus Conta tudo, não esconde nada E faz um propósito com Deus O clamor de quem fala a verdade Tem passagem livre No coração de Deus Fala com Deus Deus te ouve, te sobe e perdoa Porque és também, filho seu Não te curva e é o tempo ruim Tudo está no domínio de Deus Te levante, estenda a tua mão E receba de Deus Tudo novo Você vai ver Que o inimigo roubou os teus bens E topou em tua carne doer Não lembrou que o teu coração Tem um forte segredo com Deus A confiança que tu tens em Deus Ele não pode tocar Ele não pode tocar, não, não Você vai ver Todos que te amaldiçoaram Vão ter que te ver triunfar De vergonha todos vão chorar Quando ver que o Senhor, teu Deus Converteu Toda a maldição Em bênção Converteu Toda a maldição Em bênção Em bênção de Deus pra você Toda a maldição 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 A CIDADE NO BRASIL